E olha, agora a gente vai falar um pouco de um outro tipo de acidente, viu? O acidente doméstico. E o fogão está no topo da lista de acidentes envolvendo os eletrodomésticos aqui no nosso país. Você vai conferir agora uma reportagem que traz orientações importantes para fugir dessa estatística. O forno que Thelma usou pela última vez no Natal ainda está quebrado. Ela assava uma lasanha quando sofreu o acidente ao tentar verificar se a comida estava pronta. Quando eu abri o forno e fui ligar a luz para enxergar, veio um fogo, uma explosão enorme, veio assim no meu rosto, no meu cabelo e tal. E fui jogada para longe, foi assim um barulho na casa, meu marido achou até que tinha caído a escada porque foi assim uma combustão muito, muito forte. E você chegou a ficar ferida? Eu fiquei ferida porque assim, queimou meu cabelo, meus pelos no braço, minha sobrancelha ficou toda uma crostinha assim. É, o perigo mora na cozinha. Segundo o Inmetro, o fogão é o eletrodoméstico que mais provoca acidentes de consumo no Brasil. O levantamento realizado no ano passado mostra que o objeto representa 10% dos registros de acidentes com eletrodomésticos. As queixas, segundo o delegado do Instituto de Pesos e Medidas, são analisadas para verificar se existe problema no aparelho ou se ele foi mal manuseado ou instalado de forma errada. Todos esses equipamentos, eles levam o selo do Inmetro, porque eles foram vestoriados e foram feitos um teste antes de serem comercializados. E existe também o manual, porém eles não estão isentos de ocorrer essas falhas. Mas a utilização correta pode ter certeza que vai diminuir bastante esses acidentes. No geral, as lesões mais comuns referentes a acidentes de consumo foram cortes, queimaduras e luxações. E os dedos das mãos estão entre as partes do corpo mais afetadas. Os consumidores atingidos com maior frequência são da faixa etária entre 31 e 40 anos de idade. Segundo este técnico de fogões, que está há 40 anos no ramo, quando se trata de instalação, o problema pode estar na mangueira. As de plástico nunca são indicadas para apartamentos. Se você, dona de casa, por exemplo, só tem um fogão em casa com forno, use esse tipo de mangueira. Por quê? Esse tipo de mangueira é metal por dentro e por fora. Ele vai resistir uma caloria acima de 400 graus. Dificilmente ela vai causar um acidente. Além disso, é importante que se realize a manutenção do eletrodoméstico para ficar longe de acidentes. Um fogão é necessário ter uma manutenção a cada seis meses. Normalmente seria feito isso, mas as pessoas nunca fazem. Mas quando você sentir o dor, um cheiro de gás, é bom chamar um técnico. Nunca tentar resolver por si próprio. Tem que ficar atentos justamente para não ter nenhum tipo de problema. Tanto que o mercado está começando a oferecer, as fabricantes estão oferecendo, que é o fogão chamado fogão de indução. O que é esse fogão de indução? É uma tecnologia diferenciada que não tem fogo, não usa gás. Para você entender um pouquinho como funciona de maneira bem simples, é como se fosse um conjunto de ímãs que ficam embaixo ali, que fica embaixo de uma placa de vidro. E esses ímãs, quando acionados, eles formam uma corrente. Com a panela especial, essa corrente acaba trazendo aquecimento, fazendo às vezes do fogo. Esse tipo de fogão é muito usado em locais que não podem ter fogo. Às vezes algumas lojas que trabalham em shoppings que não podem ter sistema de gás. Ou então até em programas de culinária na televisão. Já deve ter visto aquele fogão que fica ali com um redondo, laranja, como se fosse um fogo. Mas na verdade não é. É por indução. Então esse é muito mais seguro em relação ao convencional. A diferença é que a manutenção é mais cara, o investimento nele também é bastante alto. E algumas cozinheiras, algumas donas de casa não gostam desse tipo de produto por conta um pouco mais da demora em relação a atingir a temperatura ideal em relação ao fogão. De qualquer forma, sempre deixe a criançada muito longe do fogão. E você também vai fazer algum tipo de culinária, algum tipo de comida na sua cozinha? Fique atento para não sofrer um acidente, hein?